Música A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu nesta quarta-feira e analisou 65 projetos de lei. Entre eles, o do deputado Fred Pacheco, que estabelece ações para o Programa de Atenção e Orientação às Mães e Pais Atípicos. O termo é usado para se referir aos pais cujos filhos tenham necessidades especiais, como autismo ou algum tipo de deficiência. Um dos slogans mais colocados ali, a gente fez questão de fazer parte da emenda, que é cuidando de quem cuida. Porque muitas vezes a pessoa com deficiência, o filho, a filha, ela está imersa naquela realidade e o pai e mãe ficam à margem disso. Então a gente precisa entender que o pai também precisa ser cuidado, que a mãe precisa ser cuidado. E não só eles, mas toda a família que está no entorno, muitas vezes passa por uma realidade difícil e não tem ninguém quem cuide. Então a ideia é de fato oferecer uma orientação psicossocial, é ter serviços de proteção, acompanhamento psicológico, terapêutico dentro do Estado. Um outro projeto de lei votado e aprovado pela Constitucionalidade com emendas foi o que trata do direito de preferência na matrícula e na transferência de matrícula dos filhos de responsável, que tenham adquirido sequelas pela Covid-19. A intenção é exatamente, a gente tem casos, muitos relatos de crianças, de adolescentes que perderam pai, mãe, responsáveis, avô, avó e essas crianças, esses jovens, para ter preferência na matrícula. Porque a gente sabe o quanto é difícil uma criança órfã estudar e assim, a gente poder fazer, ajudar essas crianças, esses jovens a estarem na escola, ainda que tenha essa dificuldade, que tenha ficado órfãs, o objetivo é ajudar essas crianças. Então eu como professora me sinto na responsabilidade de colocar crianças e jovens na escola, ainda mais, acho que não perderam pai, mãe, não importa por qual problema, por qual tipo de violência. Também foi discutida e aprovada a emenda de plenário do deputado André Ceciliano, que proíbe as operadoras de plano de saúde de estabelecerem critérios que dificultem ou impossibilitem a contratação por idosos. O assunto tem sido muito discutido em Brasília e recentemente houve um acordo entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e as operadoras de plano de saúde, que anunciaram a suspensão e a revogação dos cancelamentos de pacientes que fazem tratamento contínuo. Aqui hoje, nessa legislatura, o deputado Fred Pacheco, ele foi proponente de uma CPI em relação aos planos de saúde, eu fui signatário dessa proposta. Tenho convicção que vai ser mais um serviço da Assembleia Legislativa, porque nós, deputados estaduais, o Parlamento Fluminense, tem a capacidade de legislar sobre qualquer matéria relacionada à defesa do consumidor. E a partir do momento que se estabelece uma relação entre o cliente, entre o paciente dos planos de saúde e o plano de saúde, nada mais é do que uma relação de consumo e que pode ser regulada pela Assembleia Legislativa. O fato é que nós aprovamos uma lei, inclusive, de minha autoria, no caso das pessoas com autismo, que visava impedir uma restrição à quantidade de exames e consultas a essas pessoas. A lei foi aprovada por unanimidade aqui na casa e, infelizmente, os planos de saúde se socorreram ao judiciário, tentando uma declaração de inconstitucionalidade. A guerra contra o sistema, e no caso em especial contra os planos de saúde, é uma guerra desigual, que quem paga a conta no final é o cidadão, que fica à mercê desses desmandos, das limitações de consulta, das limitações de exames. E no caso que a gente debateu hoje na CCJ, algo que está sendo debatido também no Congresso Nacional, é essa tentativa dos planos de impedir, de uma hora para outra, de forma discricionária, acabar unilateralmente rompendo esses contratos, deixando as pessoas a ver navios.